O que que foi do DRF aí, pai? Por causa que ontem tava na minha tia aí eu paguei estação de trem, busão, tudo, meu Deus, até o Uber tô vindo pra cá, não sei o que parou. Tá quebrado, pai? Ele gasta o dinheiro com o dinheiro dele? Eu quero comprar meu Xbox. Mano, Xbox final do ano, fio, deixa pra colete final do ano, colete da Oakley já é meu sonho, pai, e ainda vou, agora o colete é o que? Eu sempre sonho de ter, primeira vez que eu vou ter, fio, mano. Ih, é a primeira vez que eu vou ter um Xbox. Você quer Xbox One ou... Não, é o 360, sabe? Vamos tirar aí, tirar isso, tirar isso aí de levar pra tu. Porque eu fui lá na casa do Pejuco... Mas o meu, o meu é diferente, o meu não pega nem disco, fio. O que que vai adiantar com a mão e o cara pode até te dar um golpe, que é culpando o feedback do Face, sabe? E aquele Xbox lá que eu tenho, eu comprei e quando eu fui ver se pegava disco eu não pegava, borrachinha do meio tava toda quebrada lá. Aí nem deu um golpe pra mim. É, eu só pegava o jogo estrelado mesmo. Você tem o shape, vamos ver quem tem o melhor shape aí, ó. O seu ou o Fijuco? Vai virar a janela. Esse vai meu filho, bói. Esse shape aqui é... Se botar uma lanterna atrás dá pra ver o coração, bói. Se botar uma lanterna atrás dá pra refletir no outro lado, viu, bói. Qual é o seu, bói? Qual é o que, pai, tu? Queimadura, bói. Cadê o seu, bói? É muito engraçado, bói. Vai, raposo. Vem. Vem. Tá indo do quê? Tá indo do quê? Tá indo do quê? Tá indo do quê? Tem quantos anos, pai, tu? Doze. Doze? E eu fui com o pai com oito anos, bói. É? Eu fui com o pai com oito anos, eu já tenho vinte. O Cris? Quando nós ficamos... Cheguei, Cris. Pai, faz aí, faz aqui. Deixa o Cris sentar aí, pai. Qual que foi a indignação no grupo cremoso da mansão? Rapaz, a galera, né? Eu mandei um textão ontem pro grupo, né? Fala aí, Cris, primeiro. Eu não sei. A indignação do grupo, o motivo da indignação do grupo ontem foi o quê? Não, a indignação é minha. Não viu o texto que eu mandei, não? Não, eu leio o texto. Não corre nenhuma. Eu lembro só do que eu mandei, né, bói? Fala aí, que foi nada. Você não leu? O que que eu mandei lá, Cris? Você não tá contente com certas coisas que estão acontecendo na casa. Luz ligada. Luz ligada. Luz ligada. Tipo assim, a casa, eu tenho essa casa aqui como minha casa. Qualquer coisa que eu vejo... Errado, você corrige. Eu, tipo assim, eu não espero o chão ficar, tipo assim, um urubu pousar aqui pra tentar limpar. Esse dia mesmo eu peguei o esfregão, limpei toda essa sala sozinho. Praticamente o anão deu uma força, acho que o anão tava, né? O anão deu uma força pra mim. Depois eu enxuguei tudo, fiz até um café. Às vezes eu vou no corredor, apago uma luz. Coloquei um trinco no banheiro lá, que tava sem trinco. É isso que eu falo, as portas estão tudo quebradas, Pai. Não sei como os caras conseguiam quebrar aquilo ali. Eu não tô lidando com o animal, velho. Não é possível. Porque quebrar uma maçaneta daquela lá... Tipo assim, eu pareço um animal, eu pareço. Mas não sou. Entendeu? Tipo assim, muita gente quer estar aqui. Muita gente quer ter oportunidade de estar aqui. E a galera que tá aqui não tá dando o devido valor, né, boy? Não é não, Cris? Fala a verdade. Vai passar o serone em alguns aí, Cris? Ah, vai ter, né? Tipo assim... Tem que fazer pente fina, né, boy? Eu acho que tem que ter uma disciplina... Não é que a gente não quer ser carrasco. Mas a gente tem que cuidar do... Porque assim, tem um gasto, né? Porque acima de tudo tem gasto. Tem muita grana aqui, todo mundo toma banho, cozinha... Carregado celular, né? Não, é gasto, é absurdo. Se você for pôr no papel, o tanto que gasta aqui... Entendeu? E a pessoa usou tudo isso de graça. Querendo ou não, ela usou de graça. Trabalha a imagem dela, cresce o Instagram dela, arruma parceria, arruma até... Muda de vida, né, boy? É, então... Muda de vida. E não quer cuidar do negócio. Eu fico indignado também. Só que, tipo assim... A gente não pode falar muitas coisas e a gente sai como errado ainda. E como carrasco. Eu não quero ser carrasco. Só que tem certas coisas que a gente vai ter que apertar mesmo pra... Pra ver se as pessoas acordam, ó. 50 na mão. Entendeu? Rombô, conta aí pra comer isso, irmão. Uhum. Quanto? Não, não conta aí. Conta aí. E qual que é a solução, Cris? A solução é tirar as pessoas e daqui pra frente as pessoas que entrarem uma semana, duas, não estiver de acordo, não entrar na linha das normas da casa, é igual a hora também. Não deixar ficar muito tempo. Vamos criar regra então, Cris? É, vai ter que... Infelizmente vai ter que fazer isso, né. Acho que até demorou. Então as pessoas estão meio que desacreditadas das coisas que acontecem nessa casa. Entra, acho que tudo é oba-oba, é festa. Então nós não estamos aqui perdendo o dia. Você não perdeu uma grana, perdeu o tempo pra fazer isso aqui, construir isso aqui. E a gente não tá perdendo o dia, noites em claro aqui, editando, trabalhando. Criando ideia. Eu mesmo... Eu tô até cansado mentalmente. Você pode ver. Você viu ontem lá, pai? Esse histórico que eu postei seu dormindo lá? Meia noite. Meia noite. Eu tava tirando o cochilo cansado, velho. Eu vejo o trabalho de coisa. Se não fosse coisa aqui, então... Essa cara não tava nem em pé mais, eu acho. Porque... Frequência edita vídeo, grava vídeo, joga sinuca, né. Joga sinuca? Às vezes eu jogo o pior pra ver se a mente distrai um pouco. Porque a mente... Às vezes eu tô em casa e eu acordo cansado já. Não é nem cansaço, é mental mesmo, sabia? Ela fala, meu, tem que ir, mas eu venho porque eu tenho um comprometimento com o negócio pra fazer. E vai amor também, né? É, e eu gosto também. Então... Mas é de você pensar o que você vai fazer. As pessoas ficam esperando você chegar pra fazer. Então tem muita gente acomodada. Às vezes tem que ir pra cima, criar ideia também. Entendeu? Você só esperar de uma câmera chegar em você. E como você vai trabalhando no seu canal? Como você vai criar as ideias do seu canal também? Se a pessoa tem um canal, como que ela vai puxar a ideia? Não faz, porque só espera daqui o câmera puxar. Como que ela vai fazer pro canal dela? Então... As pessoas agora tem que ir pra cima. Tem que botar a mente pra funcionar. Fica o dia inteiro, gente. Ó, eu tenho família, eu tenho esposa. Eu tenho meus problemas em casa. Entendeu? Eu vou e volto pra casa todo dia de carro. É meia hora de carro pra mim ir. Meia hora pra voltar. Então dá tempo de eu vir pensar e cuidar da minha casa. Minha família. Resolver meus negócios. E a pessoa tá aqui o dia inteiro e não consegue pensar no negócio. Não consegue pegar uma vassoura pra varrer o chão. Pô, é sacanagem isso aí, gente. Eu vou em casa, ainda limpo em casa. Lavo o banheiro de casa. Lavo o louço. Faço as coisas. Cuido da minha esposa. Que às vezes não tá bem. E eu venho pra cá, trabalho. E a pessoa tá aqui o dia inteiro. Assistindo TV e tá tudo bom. Tem que mudar esse bagulho aí. Ah, não? Quer dizer algo, pai? Chega aí. Vem cá, rapidão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você tem algo a dizer, Sérgio? Por que que você sumiu hoje quando eu te chamei? Porque que eu sumi? É. Do açaí? Acho que não tem que colocar, porque se eu falar o que aconteceu, é uma história inteira, né? Não. Sim. É tipo quando... O professor Girafares atropela o... Já viu esse episódio? O professor Girafares atropela um cara, um gato, porque ele foi olhar pra... Foi olhar pra mulher, né? Então não precisa falar, Sérgio. Tá bom, eu te entendo. É. Ah, não? Você levou bronca hoje ou não? Levei seis horas da manhã, né? Seis horas da manhã... E tava errado? Lógico que não. Por isso que eu nem respondi, por isso que eu falei aquilo. Mas nem tá aí. 2021 vai mudar, Cris. Vai ter regra, vai ter... Não, tá certo. Tem que ter mesmo. Tipo assim, a gente não quer ser ruim. Só que se a gente afrouxar, as pessoas passam por cima da gente. Passam por cima de você. Então... Ah, depois fala a mão ainda que não tem oportunidade, que mandou embora. Não, mano. Tem que ser. E eu dou a cara a tapa. Se alguém vim querer dar rede, eu sou o primeiro a dar. Pode puxar a câmera e falar. Eu sou o primeiro a falar. Pode falar. Não tenho medo de o pessoal falar de mim, porque a gente contar certo, a gente vai certo até o final. Então, eu não tenho medo dessas coisas. A gente aqui corre certo pelo certo. A gente quer ajudar as pessoas. O intuito é esse. Então, a pessoa... Aqui é uma escola. Eu penso assim. Aqui é uma escola. Tudo tem um tempo determinado. Se você não tem um tempo determinado pra fazer escola do primeiro até o nono, aqui são poucos meses pra você aprender. Aprender a trabalhar... Esse é o intuito. Se a pessoa entrar aqui com outro intuito, então ela já não entra na porta. Fica lá pra fora. O intuito é ela entrar, aprender a trabalhar o Instagram e o YouTube e dali pra frente ela tocar o canal com as próprias pernas. Pra ela andar sozinha. Ela não vai estar aqui pra ficar aqui pra sempre. Tudo tem um tempo determinado. A pessoa entra, aprende e vai correr sozinha com as suas próprias pernas. É pra isso que serve a casa. Tanto o atleta, como as pessoas que trabalham com o game e assim vai. O que você tem que dizer, Menor? Eu? É. O Quaze trabalhador. O Quaze trabalhador. Quando nós chegamos aí, sabe? O Quaze só ficava na cadeira, até de toda. Nem dava pra perceber que Quaze tava lá, cara. O Quaze. O Quaze sempre brigou com a gente quando a gente tava errado. Quando a gente come alguma coisa e deixa aí sem lavar. O Quaze. O Quaze. O Quaze. O Quaze. O Quaze é daero. A gente tem educação em casa. Se a pessoa não teve educação em casa, ela vai ter aqui. Nem que seja na marra. Ou ela fica da porta pra fora. É pouca ideia. Garrafa no chão. Lata piturada. Pô. Tem condição de um negócio desse. Aí chega uma visita. Aí quem sai como errado? Você. Que tá na linha de frente. Eu. As pessoas que tão tomando conta da casa. Então, a gente tem que passar o cerão mesmo. É pouca ideia. Não tem conversa. Já chegou num ponto que não dá pra conversar mais. Então, vou mudar pra casa. Passear um pouquinho. Descansar em casa. Já que quer viver no chiqueiro, eu vim de casa. Aqui, eu não fui criado no chiqueiro. Eu não fui criado na sujeira. Então, eu não sou obrigado a conviver com outras pessoas. A gente tá ensinando que a pessoa não quer aprender. É verdade, hein? Dá um pedaço do lanche, pai. Aplastar.